Minha mina, ela tá ficando arrogante Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser traficante Se teu burotar na minha frente vai levar dois punch Essa mina é gostosa, meu mano, tipo um crunch Tudo no rome da clinical temos skunk Suco de laranja, pios, gudeína e blanche Esses manos sabem que eu sou um rockstar Nas streets de Vilônio ou Allstar Esses manos querem feat é só depositar What the fuck is this G? No seu boca eu vou pular Eu vim type O de Hoff, eu sou um plugstar No meu quarto isolado vendo Rick and Morty Peço pra essa shawty, please baby don't fuck with me Cooking do that's the way bitch é wannabe Sua shawty vê seu outfit e só rir Tipo kawaii, quando eu vejo ela eu fico blue Investigando esses lames, jogando igual clue Sua mob é falsa, eles são uma fake crew Eu sou tipo New Wave e só ouço plug e drill Cozinhando essa wave eu me sinto tão mecky Vocês tão fazendo errado tipo ora hacky Eu invadindo a porra do bom bebê de hacky Enquanto você fica em casa só dropando cracky Minha mina, ela tá ficando arrogante Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser traficante E se tu brotar na minha frente vai levar dois punch Essa mina é gostosa meu mano, tipo um crunch Juntos no rolê da clinical temos skunk Suco de laranja, pios, gudeína e blunt Esses manos sabem que eu sou um rockstar Pra 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 Obrigado.